Necessário Prejuízo Curioso Trancar 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 Solgado 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 Nuvem 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 Deslizar 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 Resgatar 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 Libra 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 Trigo 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 Prejuízo Prejuízo Curioso 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 Trancar Trancar Brutad Bruma Bruna Bruna resgatar libra libra trigo trigo médico 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 responder 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 postar 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 morto 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 coleção 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 habilidade 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 tudo 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 Sombrio 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 Representar 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 Droga 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 Médico Médico Responder Responder Postar Postar Morto 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 Coleção Coleção Habilidade Habilidade Tudo 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 Sombrio 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 Representar 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 Droga Droga Dis Informe Idioma 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 Dyma Idioma L But Terra 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 Reserva 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 Fabricante 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 Esmaga-se 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 Engenheiro 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 Presente 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 Lixo 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 Balão 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 Automóvel 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 Terra Reserva Reserva Fabricante Fabricante Esmagaz Esmagaz Engenheiro Engenheiro Presente Presente Lixo Lixo Balão Balão Automóvel Automóvel Suspiro 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 Caverna 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 Frumega Formiga 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 Sentar 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 Nenhum 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 Tentativa 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 Perigo 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 Grugeta 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 Númias 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 Erros 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 Suspiro Suspiro Caverna 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 Formiga Formiga Sentar Sentar Nenhum 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 Tentativa 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 Perigo Perigo Grugeta Bebo Grugeta Romiga terminada Coriga Calma. 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 Desempenho. 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 Energia. 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 Hora. 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 Desenvolvimento. 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 Nem 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 Cabelo 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 Aceita 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 Onça 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 Justa 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 Calma Calma Desempenho Desempenho Energia Energia Hora 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 Desenvolvimento 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 Nem Nem Cabelo 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 Aceita 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 Onça Onça Justa 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 Presta 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 Concha 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 Levantar 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 Kstrondo 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 Dimit 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 Grito 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 Resposta 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 Explosão 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 Expedição 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 Dobra 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 Presta Presta Concha Concha Levantar Levantar Estrondo Estrondo Dimit Dimit Grito Grito Resposta Explosão Explosão Expedição Expedição Dobra Dobra Continente 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 Superado 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 Engraçado 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 Falha 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 Em 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 Devicas 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 Todos 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 Leão 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 Traço 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 Embrulho 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 Continente Continente Separado Separado Engraçado Engraçado Falha 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 Em 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 Debicas 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 Todos 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 Leão 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 Traço 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 Embrulho 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 Geneticamente 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 Abuso ABUSO FLUTUADOR FLUTUADOR ARMA ARMA DEIXAI 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 CONTIUSO CONTIUSO CONTIUDO NACIMENTO 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 DO 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 PULUÇÃO POLUÇÃO 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 GENETICAMENTE GENETICAMENTE ABUSO 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 FLUTUADOR FLUTUADOR ARMA ARMA EVITA 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 DEIXAI 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 CONTIUDO CONTIUDO MÓRA PULUÇÃO MORTE MÓRTE Morte 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 Graduado 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 Chocar 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 Passeio 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 Princesa 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 Estéreo 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 Jarro 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Convite 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 Amostra 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 Morte Morte Graduado Graduado Chocar Passeio Passeio Princesa Princesa Estéreo Estéreo Jarro Jarro Interpretar Mal Interpretar Mal Convite Convite Amostra Amostra Mundo 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 Favor 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 Ordenar 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 Diferente 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 casamento 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 um negócio um negócio um negócio um negócio importam 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 trimestre 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 vida 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 lida 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 mundo mundo favor favor ordenar ordinar diferente 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 casamento casamento um negócio um negócio um negócio importam 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 trimestre trimestre ebana 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 Abelha Aceitar 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 Referir 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 Queiloroso 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 Poder 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 Destruir 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 Laço 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 Assistência 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 Arme de fogo Abelha Aceitar Referir Caloroso Caloroso Poder Poder Destruir Destruir Laço Laço Assistência Assistência Susto Susto Arma de fogo Arma de fogo Capítulo 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 Tela 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 Dispositivo Atraente 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 Ruteiro 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 Sorriso 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 Restaurante 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Órgão 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Capítulo Capítulo Tela Dispositivo Dispositivo Atraente Atraente Roteiro Roteiro Sorriso 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 Restaurante Restaurante Apoio Suporte Apoio Suporte Órgão Órgão Jardim da infância Jardim da infância Bastante 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 Desenhar 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 Pedronizar 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 Definitivamente 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 Marinho 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 Péle 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 Concentrado Concentrado Tradicional 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 Reunir 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 Bastante Bastante Desenhar Desenhar Padronizar Padronizar Definitivamente Definitivamente Marinho Marinho Pele Pele Joalharia Joalharia Concentrado Concentrado Tradicional 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 Reunir 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 Intentar 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 Esfarrapado 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 Assustador 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 Osso 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 Regra 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 Faço 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 Rã 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 Profundo 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Você 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 Intentar 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 Esfarrapado 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 Assustador 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 Osso 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 Regra Regra Faço Faço Rã Rã Profundo Profundo Jardim zoológico Jardim zoológico Você Você Cajado 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 Eleição Eleção 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 Geleia 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 Oxigênio 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 Conchão 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 Mascarar 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 Círculo 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 Humor 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 Sofra 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 Cajado 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 Eleição Eleição Cheveiro Cheveiro Geleia 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 Oxigênio 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 Condição 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 Mascar 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 Mascarar 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 Sofra. Lobo. 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 Partida. 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 Juntos. 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 Parceiro. 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 Visita. 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 Gerente. 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 Balanço. 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 Atenção. 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 Latido. 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 Aventura. 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 Lobo. Lobo. Partida. Partida. Juntos. 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 Parceiro. Parceiro. Visita. 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 Aventura. Gerente. Gerente. Balanço. Balanço. Atenção. Atenção. Latido. Latido. Aventura. Aventura. A divertir. A divertir. A divertir. A divertir. Salto. 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 Posso. 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 Esboço. 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 Salto. 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 Aldeia. 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 Aldeia Confundir 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 Arquiteto 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 Futuro 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 Sobre 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 Advertir 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 Salto Salto Posso Posso Esboço Esboço Célula Célula Aldeia Aldeia Confundir Confundir Arquiteto 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Fraco 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 Lixo 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 Braco O Braco 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 Terto Perto disorders Perto Perto Nós 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Pequeno 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 Dor 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 Pia 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 A não ser que A não ser que Fraco Fraco Lixo 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 Braço Braço Perto 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 Nós Nós Meio ambiente Meio ambiente Pequeno 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 Briante Briante Basketball 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 Opinião 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 Placa 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 Loco 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 Função Corrida 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 Refeição 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 Conto 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 Prisão 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 Brilhante 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 Basquetebol Basquetebol Opinião Opinião Placa 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 Loco 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 Função Função Corrida Corrida Refeição Refeição Conto Conto Prisão Prisão Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Educado 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 Diretor 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 Que 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 Pastores 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 Ferro 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 Carimbo Cur Carimbo 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 Luvã 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 não mais não mais não mais não mais agência 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 bem-sucedido bem-sucedido educado educado diretor diretor que que pastor pastor quer 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 luva luva não mais não mais agência agência o não mais não mais 못 conhecimento crescimento 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 Reescrever 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 Também 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 Qualidade 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 Descanse em paz 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 Relativo 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 cooperação 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 transiunte 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 oriental 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 golf golf crescimento crescimento reescrever reescrever também também qualidade qualidade descanse em paz descanse em paz descanse em paz relativo relativo cooperação cooperação transiunte 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 oriental oriental campanha 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 exatamente 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 dificuldade 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 arranjo 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 discordar 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 Superfície 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 Poluir 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 Doença 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 Mudança 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 Campanha Campanha Exatamente Exatamente Dificuldade Dificuldade Arranjo Arranjo Discordar Discordar Para Para Superfície Superfície Poluir Poluir Doença Doença Mudança Mudança Câmera 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 Realmente 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 Avançar 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 Touro 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 Pensar 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 Pulgar 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 A Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade Folha 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 Maravilha 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 Mosca 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 Câmara Câmara Realmente Realmente Avançar Avançar Toro Toro Pensar Pensar Polgás Polgás Faculdade Faculdade Folha Maravilha 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 Mosca Mosca Golpe 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 Reciclar 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 Borda 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 Desejo Desejo Desajo Desejo 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 Ovelha 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 Parece 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 Completo 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 Galão 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 Passatempo 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 D D D D Golpe Golpe Reciclar Reciclar Borda Borda Desejo Desejo Ovelha Ovelha Parece 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 Completo 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 Galão Galão Passatempo 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 D D D Multidão 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 Transmissão 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 Pote Pote Pot Helicóptero 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 Consciente 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 Aferir-se 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 Seng 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 Pé Projeto 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 Entirar 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 Multidão Multidão Transmissão 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 Pote 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 Helicóptero Helicóptero Consciente 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 Uns Demo Aferir-se 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 Sangue Sangue Pé Pé Projeto Projeto Enterrar Enterrar Tempestade 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 Orgulho 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 Pista 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Eco 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 Metade 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 Fábula 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 Hospedeiro 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 Vidro 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 Tempestade Tempestade Orgulho Orgulho Vista Vista Mais velho Mais velho Eco Eco Metade Metade Despacho Despacho Fábula Fábula Hospedeiro Hospedeiro Vidro Vidro Honestidade 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 Robô 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 Pelação 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 Marizo 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 Dedo do pé 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 oof Bif 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 Livro 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 Topicum 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 Tópico Trabalhos 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 Honestidade Honestidade Robô Robô Plação Plação Marido Marido Dedo do pé Dedo do pé Bif Bif Livro Livro Roda Roda Tópico 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 Trabalhos Trabalhos Científico 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 Cliente 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 Clientes Pombo 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 Guia 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 Bekotz 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 Condição 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 Sucesso 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 Poeta 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 Surpreender 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 Olavo 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 Ao lado Científico Científico Cliente Cliente Pombo Pombo Guia Guia Pecote Pecote Condição Condição Sucesso Sucesso Poeta Poeta Surpreender Surpreender Olavo Olavo Público 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 Paris Marinheiro 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 Cantares 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 afiado 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 contemplar 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 característica 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 submarino 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 recebo 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 força 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 e 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 marinheiro 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 cantares 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 afiado afiado e 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 força e e e e e e o e o o ou unir Unir Equipamento Quer 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 Frequência 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 Torta Torta Esperança 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 Isto 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 Sexo 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 Explorar 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 Ou Ou Unir Equipamento Equipamento Quer Quer Frequência Frequência Torta 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 Esperança Esperança Isto Isto Sexo 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 Explorar 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 Comprimido 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 Amedrontar 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 Ambrontar Frase 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 Discar 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 Favorito 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 Superação 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 Nós 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 Imaginação 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 Criança 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 Único 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 Comprimido Comprimido Amedrontar Amedrontar Frase Discar Discar Favorito Favorito Superação Superação Nós Nós Imaginação Imaginação Criança Único Único Relógio 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 Cidadão 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 Mensagem 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 Engenharia 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 Massa 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 Vela 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 Interruptor 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 Programa Urama 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 Topun 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 Colocar 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 Relógio Relógio Cidadão Cidadão E Mensagem Em Mensagem Engenharia 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 Massa Massa Vela Vela Interruptor Interruptor Drama Drama Topo Topo Colocar Colocar Assim 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 Herói 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 Presse 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 Relação 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 A A A A A A Para Para Atrás Para Atrás Para Atrás Para Atrás Aranha 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 Estado Alvorcer 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 Rápido 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 Assim Assim Herói Herói Preço Preço Relação Relação A A Para trás Para trás Aranha Aranha Estado Estado Alvorcer Alvorcer Rápido 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 Culpa 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 Planeta 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 Posição 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 Fada 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 Reclamar 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 Experimentares 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 Amizade 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 Charme 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 Culpa Planeta 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 Piloto Piloto Posição 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 Fada 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 Reclamar 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 Experimentares 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 Agora, ano, 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 precisar, precisar, precisar. Precisar, romance, 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 valioso, valioso. Até, 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 até. Arremesso. 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 Oficina. 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 Sensato. 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 Mostro. 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 Cheiro. 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 Ano. Ano. Precisar. Precisar. Romance. Romance. Valioso. 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 Até. Até. Arremesso. Arremesso. Oficina. Presfigura. Oficina. Oficina. Sensato. 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 Monstro Monstro Cheiro Cheiro Estabelecer 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 Ruse 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 Inferior 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 Ascene com a cabeça Ascene com a cabeça Ascene com a cabeça Ascene com a cabeça Si 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 Selvagem 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 Turista 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 Palácio 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Esboço Projeto Esboço Projeto Indicar 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 Estabelecer 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 Ruse Ruse Inferior 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 Ascene com a cabeça Ascene com a cabeça Si Si Selvagem 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 Turista Turista Palácio Palácio Esboço Projeto Esboço Projeto Indicar 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 Lembrar 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 Corrigir Crisir 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 Molhado 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 Sério 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 Devidamente 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 Prova 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 Negativo 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 Negligência 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 Genético 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 Lembrar Lembr Corrigir 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 Cópia De Cópia De celular Molhado, molhado, sério, sério, devidamente, devidamente, prova, prova. Negativo, 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 negligência, negligência, genético, genético, respirar, 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 respirar. Bastão 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 Clima 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 Brilho 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 Cachorro 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 Linha 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 Permanecer 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 Enigma 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 Mesh 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 Suavemente 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 Bastão. Clima. Clima. Brilho. Brilho. Cachorro. Cachorro. Linha. Linha. Permanecer. Permanecer. Enigma. Enigma. Mês. 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 Suavemente. Suavemente. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Silencioso. 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 Membro. 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 Membro Solteiro 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Propósito 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Grávida 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 Miserável 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 Capacete 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 Em direção a Em direção a Silencioso Silencioso Membro Membro Solteiro Solteiro Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Propósito Propósito Do mar Do mar Grávida 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 Grávida